Em nome da CS, é Clube Juazeiro, Carme Steffi tá com a gente, Posto de Molas, é Tom, que é a marca do Jaguinho, é isso, e mais, hein, Rio Vale, é? Chega aí, já tá no ponto, eu vou apresentar, eu tenho a honra de apresentar, meu parceiro, essa voz encantadora do Vale do São Francisco, uma das melhores vozes, linda, top, meu parceiro, Leozão! Para a Samuga! Por não escutar o meu coração, eu não podia imaginar alguém tanto assim, assim, fiquei com medo, mas hoje eu sei, Te amo de verdade, minha cara metade, é você, o meu amor, travassou limites, briguei até comigo, pra não te perder, porque eu te amo, minha alma gêmea é você, Você foi sem querer, e eu magoei, tanto você, Mas hoje eu sei, o meu coração, nem o meu amor, eu não podia imaginar, que pudesse amar, alguém tanto assim, fiquei com medo, mas hoje eu sei, Te amo de verdade, minha cada metade é você O meu amor ultrapassou limites, brinquei até comigo Céliazão, pra não te perder Porque eu te amo, minha imagina é você Todo mundo fazendo pix aí, viu? Todo mundo fazendo pix pra ajudar os artistas Patrão MF, Márcio Félix, um abraço, meu irmão Meu parceiro Samuca, Samuca Tatu Anaí acabou de chegar, eu vou já dizer quem é Mas hoje eu sei Te amo de verdade, minha cada metade é você O meu amor ultrapassou limites, brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma jovem é você Porque eu te amo Minha alma jovem é você